Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrobox, pra quem leva qualidade a sério. VVC Agora Povo de Três Lagoas, sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1, ao vivo no portal RCN67. Segunda-feira, 12 de agosto. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência. Que bom ter vocês aqui com a gente nesta segunda-feira. Mais uma semana aí que se inicia. E vamos pra cima sem preguiça. Agora eu queria falar uma coisa pra vocês. Por que eu tô falando de preguiça? Que friozinho foi esse... Friozinho? Esse final de semana. Daqui a pouco eu chego com a previsão do tempo. Você tá é doido? Nossa. Olha, vou te contar, hein. Eu, hein. Aff, Maria. Bom que você traga boas notícias da previsão do tempo. Ainda hoje, vocês irão saber. Bairros São Carlos, Vila Aro, terão novas obras em setembro. Olha só, FGTS distribuirá 15,2 bilhões a trabalhadores. Vamos conferir também as oportunidades e as ofertas de emprego pra esta segunda-feira. Hoje tem TVC Emprego. Pois é, e agora nós vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Projeto Cine Autorama retorna a Três Lagoas neste final de semana. Em instantes, você confere mais informações durante a nossa programação. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. O grupo RCN de comunicação realizou mais uma etapa da grande promoção A Casa dos Sonhos. Já já todos os detalhes. Daqui a pouco as principais ocorrências do setor policial do final de semana. O que foi destaque já já no Pulseiros de Prata. E olha que junto comigo, junto com o Israel, você pode comentar lá no nosso Facebook, na nossa live que já está rolando. facebook.com.br cultura.tvc e facebook.com.br jpnewsms Eu quero saber de você com quantas cobertas, quantos cobertores, você passou esse final de semana, viu? Porque lá em casa eu usei todos que eu tinha. Quem? Três. Quem? Então, curte, comenta, compartilha, interage aqui conosco através das nossas lives. E também estamos ao vivo no portal RCN67. Se você não tem rede social, digita aí, ó. portal rcn67.com.br Eu, Israel Espingula, estamos ao vivo por lá também. Muito bem, o nosso WhatsApp 67992344539 é o WhatsApp que você pode conversar conosco. Mande sua mensagem, mande sua foto. Ontem foi dia dos pais, e aí? O que foi de bom aí no almoço dos pais? Pode ficar à vontade. Churrasquinho. Pode ficar à vontade e mandar aí a sua foto, né? Da sua família, do seu almoço. Ou comentar também sobre essa temperatura, essa frente fria que veio e já está indo embora, tá bom? A última também. Ó. Espero que seja. 67992344539. Ponto. Você conversa com a gente, manda sua foto, interage. No 35097500. Só tira essa palavra pai daí, tá? Porque já acabou. Promoção dos pais, já acabou. Mas, família é tudo, ainda continua e logo, logo nós iremos contar. Eu já conto já agora? Não, não. Não, depois. É que eu... Não, depois a gente conta. Olha, dê em prêmio bom aí. Pois é. Vou te contar um negócio. Só um spoiler. Não. Ah, tá vendo, gente? Quando eu falo pra ele contar, ele fala assim, tá? Ó, promoção família é tudo, continua. Tá certo? 35097500. Você participa das promoções do Grupo RCN. E por falar em promoção... Sabadão. Sabadão, você sabe, né? Sabadão. Aconteceu a penúltima gincana antes do sorteio, porque a última será agora no mês de setembro, né? No começo do mês de setembro. Mas em outubro. Porque outubro... Então, vai ter uma dobradinha. É? É. Vai ter mais uma, então? Vai ter. Olha, mais uma informação quentíssima dessa promoção. Então, ó, já falo pra você... Você fica fazendo eu falar as coisas. Ó, e o RH manda os mensais. Já queria falar pra você que não participou ainda, que dá tempo de você colocar o pezinho dentro dessa promoção. E quem sabe ser o grande sortudo dessa casa, que é a sua casa do sonho. Sabadão, nossa equipe estava lá. Eu e o Israel Espíndola folgamos nesse sábado. Mas Fernando Moraes, juntamente com o Albert Silva, fez a festa. E tem muita gente que já está na final da nossa promoção, a casa do sonho. Exatamente. Bom, ponto final, ponto final. Porque sexta-feira agora, a gente começa uma nova seletiva. É isso mesmo. A seletiva do mês de agosto. Então, corre, vai nas empresas, nas lojas. Gente, tem uma variedade imensa de lojas e de departamentos. Isso é verdade. Você pode comprar, abastecer o carro, enfim. Comprou, pede o QR Code, já escaneia, preenche seus dados, porque sexta-feira agora, já começa a seletiva da promoção, a casa dos sonhos. E eu, Israel Espíndola e toda a nossa equipe, estamos torcendo por você. Então, não perde tempo. Não perca seu tempo. Vamos? Vamos. TVC agora? Está no ar. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora, pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo R.C. Juntos a gente faz a diferença. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Dia dos Pais Lojas G. Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços. Cortador de cabelo e aparador de barba Eugin. Só R$ 69,99. Parafusadeira e furadeira maleta de R$ 269,99 por R$ 189,99. Caixa de som amplificada Bluetooth de R$ 299,99 por R$ 249,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Dia dos Pais é nas Lojas G. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. E depois de um final de semana gelado, ou melhor, o mais gelado do ano em Mato Grosso do Sul, Começamos a semana aqui em Três Lagoas ainda com temperatura baixa, viu? Mas aos poucos ela vai subindo, né? Hoje a mínima registrada foi 9 graus, mas a sensação, gente, era de 7. E a máxima para hoje aqui em Três Lagoas não passa dos 23 graus. Abrindo a janela aqui do TVC agora, vamos saber como está o tempo lá fora. Imagens do nosso querido repórter Alfredo Neto. Olha só, gente, quem está em Três Lagoas, quem está acompanhando, na verdade, a gente sabe que o tempo está meio nublado hoje, né? O sol sai, esconde, sai mais um pouquinho, fica ali escondidinho e o vento ainda continua gelado. Como eu falei para vocês, hoje a máxima é de 23 graus. Então, para nós que estamos acostumados aí com 30, a gente já estava na faixa dos 30, né? Na semana passada, então 23 ainda está friozinho, a gente ainda está com blusa, casaco e tudo mais. E olha, esse frio continua por aqui até quarta-feira, porque depois as temperaturas voltam a subir normalmente aqui em Três Lagoas e no Mato Grosso do Sul também. Mas antes de quarta-feira ainda tem um friozinho vindo por aí, vamos saber como que fica as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Vamos lá, meu diretor, olha só, Três Lagoas amanhã a mínima é de 8 graus e a máxima é de 25. O tempo ainda fica um pouco nublado na maior parte do dia aqui, né? O solzinho sai de vez em quando, assim como hoje, mas as temperaturas ainda continuam geladas. Brasilândia a mínima por lá é de 7 graus e a máxima de 24. O sol por lá, né? Durante o dia aparece mais do que aqui em Três Lagoas. Água clara mínima de 7 e máxima de 24 graus também. Olha só, a aparecida do tabuado mínima de 10 e máxima de 25 e a aparecida já vai aumentando as temperaturas. Paranaíba mínima de 9 e máxima de 26 e inocência mínima de 8 graus e máxima de 26 graus. A gente vai chamar agora um VT do João Luiz com mais informações. O clima para esta semana, ou esse friozinho matinal, deve persistir até quinta-feira com temperaturas mínimas variando entre 8 a 14 graus. Hoje, segunda e amanhã, terça, são os dias mais frios dessa semana, pelo menos na previsão que recebemos por enquanto. A temperatura máxima hoje e amanhã estará em torno de 20 a 25 graus e na quarta e quinta-feira podendo chegar até 31 graus. Nós estamos debaixo de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece esse tempo firme e seco que nós estamos tendo aí. Logo, os efeitos da chuva de sábado e sexta-feira vão se desfazendo e nós voltamos a ter aquele clima com baixíssima umidade relativa do ar. O dia mais frio para nós foi sábado de madrugada e nós tivemos na estação meteorológica o registro da temperatura de 7,5 graus. A sensação térmica deve ter sido bem menor. Viu só como foi gelado? As informações do coordenador municipal da Defesa Civil fez o alerta para esses dias frios. Israel Espíndola. Os trabalhadores com saldo nas contas vinculadas do FGTS no dia 31 de dezembro de 2023 irão receber os lucros de 2023. Serão 15,2 bilhões de reais distribuídos entre mais de 130 milhões de trabalhadores. Confira. O fundo de garantia, na verdade, é um fundo de investimento. Ele é basicamente isso. Então, ele pega esse dinheiro, a gente consulta lá no aplicativo e vê lá o valor do saldo, porém não fica parado. É movimentado esse dinheiro. Então, o governo usa esse dinheiro para aplicar pavimentação, rodovias, enfim. Então, cotas desse lucro, ele distribui para nós que somos cotistas do FGTS. Resumidamente, é isso. Agora, Felipe, a gente fala 23 bilhões de reais, mas não é tudo isso que vai chegar na conta do trabalhador. Como é que faz esse cálculo? A gente pega 23 bilhões, só que são várias pessoas que têm no FGTS. Cada pessoa proporcional vai ser 2,69% desse valor. Então, atenção aqui. O saldo que você tem que levar em consideração é no dia 31 de 12 de 2023 e não o saldo atual. Então, se você tem mil reais lá em 31 de 12 de 2023, você vai pegar mil reais vezes 2,69%. Se você tiver 5 mil, se você tiver 10 mil, não importa o valor, você vai multiplicar por essa porcentagem para saber quanto você vai receber dessa cota. Agora, o trabalhador pode consultar como esse valor desse fundo de garantia? No próprio aplicativo do FGTS. Você baixa o aplicativo e lá vai consultar. Eu imagino que até dia 20 ou até dia 31, agora de agosto, já vai estar disponível para todas as pessoas o valor. Agora, infelizmente, é um dinheiro que continua parado e não pode ser utilizado. É, ele fica lá na conta do FGTS. Quando que você vai ter disponibilidade desse valor? Quando você for desligado da empresa. E atenção, é uma modalidade de saque que você tem. Se você tem a modalidade de aniversário, você não pega esse valor integral. Você pega sempre no aniversário. Então, o lado bom é que esse valor aumenta a sua base para render a taxa TR do FGTS, que hoje é cerca de 3% ao ano. Então, acaba que é bom também, que vai ficar lá um dinheirinho. Uma hora a pessoa consegue ter disponibilidade. Agora, Felipe, quando é que vai ser depositado esse dinheiro na conta dos trabalhadores? O prazo final é até dia 31 de agosto. Mas eu imagino que antes o governo já vai começar a fazer as distribuições. E pelo aplicativo FGTS, você consegue acessar e saber se já foi depositado ou não. Caso você não tenha o aplicativo baixado no seu celular, você pode procurar uma agência da Caixa Econômica para saber do seu saldo. Mari Verdano. O salário de rede de postos Sete Mares com quatro postos aqui em Três Lagoas. Maré, Maresias, Atlantique e Sete Mares. E, gente, abastecendo em um deles, você não tem apenas o combustível de qualidade, mas tem aquele precinho justo. Você também tem troca de óleo aí no seu carro, no seu veículo. Tem lavagem também. E o melhor, conveniência 24 horas. Então, tá naquela correria, precisa de alguma coisa, tem conveniência 24 horas em todos os postos da rede de postos Sete Mares. E eu já faço o convite para vocês porque tem aplicativo que você pode baixar também, saber das novidades, das promoções. E, claro, sempre que tem uma oportunidade, eles estão fazendo promoções e fazendo sorteios. Quem tá aqui com a gente sempre, né, conferindo rede de postos, mês de junho e julho teve festa junina durante todo o final de semana. Teve aniversário também, né, de um dos postos da rede. E, claro, dia dos pais que foi agora, que foi ontem, nesse final de semana, teve um sorteio também de uma cesta para você que abasteceu no posto. Então, vale a pena, né, abastecer o seu carro, sua moto com combustível de qualidade, com o precinho que cabe no seu bolso e ainda participando das promoções. Isso é só a rede de postos Sete Mares aqui em Três Lagoas com quatro postos para melhor atender você, um em cada cantinho de Três Lagoas. Israel Espíndula. Muito bem, dona Mari Vertan, agora a gente vai dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Vamos falar com o nosso amigo Gerson Vassoff. Infelizmente, o destaque nada agradável, né, Gerson? Porque a gente vai falar aí de trabalho escravo em pleno 2024, meu amigo. Bom dia. Exatamente, Israel. Bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagoas. Nós tivemos aqui na última semana alguns casos de trabalho escravo registrados aqui em Mato Grosso do Sul, alguns trabalhadores resgatados. E aproveitando isso, então eu vou fazer um balanço para vocês de como é que está também o cenário do trabalho escravo aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Então, o recorte que eu fiz foi nos últimos 10 anos, tá? Então, nos últimos 10 anos, desde aí de 2014, Mato Grosso do Sul teve 570 trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão e resgatados pelo Ministério Público do Trabalho e também agências de segurança pública do Estado. Só neste ano agora, em 2024, foram 58 pessoas resgatadas que exerciam suas funções em condições, em circunstâncias aí totalmente degradantes, tá? Eu vou falar sobre uma delas. Os casos mais recentes foram registrados há pouco mais de uma semana, tá? Em duas propriedades rurais aqui de Mato Grosso do Sul, na região fronteirista. Então, próxima ali, a região do Fote Coimbra, próxima ali, a tríplice fronteira do Brasil, também da Bolívia e também do Paraguai. Lá nesse local, a Polícia Federal, em ação conjunta aí com servidores do Ministério Público do Trabalho e também outras instituições, realizou, então, resgate de quatro estrangeiros, tá? Eles eram paraguaios que estavam sendo submetidos a condições degradantes de trabalho e também de moradia. Estava muito difícil a situação por lá. De acordo com as informações policiais que foram divulgadas, a propriedade, essa propriedade que estava com esses estrangeiros, ela foi alvo de denúncias, então a polícia recebeu a denúncia. Graças a essa denúncia, a polícia pôde agir. Então, nesse local, foi alvo de denúncias. Então, os trabalhadores estavam isolados em meio à mata, também impossibilitados de deixar o local por conta desse isolamento. E moravam, então, e viviam em casas de madeira com alimentos limitados e também condições insalubres de trabalho e de moradia. A gente conversou aqui com um especialista nisso. Ele é o procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho, o Paulo Douglas Almeida de Moraes. Ele que acompanha diversos casos que acontecem aqui com o Mato Grosso do Sul. Ele disse que o maior número de casos de trabalho escravo realmente é registrado na fronteira, tá? São encontrados justamente nessas regiões de fronteira. Porque é onde os trabalhadores são recrutados, geralmente eles são recrutados na cidade, e são levados para essas propriedades totalmente distantes do centro urbano, totalmente isoladas. Então, lá, eles são deixados, os trabalhadores são deixados nesses locais de difícil acesso, e acabam ali tendo que viver ao que eles se propuseram a esses contratantes. Então, essa é a situação mais encontrada aqui em Mato Grosso do Sul. Para os empregadores, e falando agora sobre a punição, para esses empregadores que fazem isso, que deixam seus funcionários em condições análogas à escravidão, o Código Penal prevê a pena de reclusão de dois a oito anos e também uma multa, tá? Que podem chegar aí a mais de 300 mil reais, além da pena correspondente à violência cometida. Esse crime de deixar o seu funcionário em condição análoga à escravidão, ele é definido aí, de acordo com o Código Penal, em quatro situações, tá? O cerceamento de liberdade, de se desligar do serviço, também a servidão por dívida, condições degradantes de trabalho, e também a jornada exaustiva. A pena é aumentada se esse tipo de crime for cometido contra criança ou adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Eu ainda conversei mais com o procurador do Ministério Público do Trabalho, o Paulo Público das Almeida de Moraes. Ele deu aí também uma análise disso que está sendo feito em Mato Grosso do Sul, para também diminuir esse número de casos. Então, queria convidar aí a todos que estamos acompanhando, vai ter uma matéria já já, lá no nosso portal RCN67, na aba Campo Grande, e o pessoal vai poder acompanhar todas essas informações e análise também desse cenário, feita pelo procurador do Ministério Público do Trabalho, que é quem acompanha todos esses casos aqui em Mato Grosso do Sul. Tá certo, Gerson. Vamos mudar de assunto e vamos falar aí dessa frente fria, meu amigo, que aqui, vou te contar, hein, olha, sabadão e domingo foi gelado. Hoje pela manhã também, né, nove graus registrou aqui o amanhecer. E aí, na capital? Aqui na capital continua o frio, mas no sábado nós tivemos aí uma das menores mínimas que já teve aqui na capital foi cerca de 4,5 graus na noite do sábado. Então, realmente fez muito frio aqui em Campo Grande. Esse final de semana fez muito frio aqui, também choveu bastante. Então, pelo menos ajudou a amenizar essa umidade do ar, mas que hoje, infelizmente, já está baixa novamente. Hoje nós já temos umidade do ar relativo aqui, cerca de 30% a 40%, o que já é baixo e também um alerta do IMED falando sobre essa umidade baixa do ar e também um alerta sobre a umidade relativa para as pessoas realmente tomarem água porque a umidade, apesar da chuva no final de semana aqui em Campo Grande, hoje, segunda-feira, já começando a semana, a umidade relativa do ar já despegou totalmente para 30%. Então, a gente continua de olho nisso, mas hoje o frio continua aqui em Campo Grande, máxima de 23 graus, agora 18 aqui em Campo Grande, e durante a madrugada nós tivemos aqui 9 graus, então bastante frio por enquanto em Campo Grande. Muito bem, obrigado, seu Gerson, uma ótima semana para vocês, amanhã você volta direto de Campo Grande. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem, Dona Mari, por lá também, vamos lá na capital, Pode contar, hein? Lá é frio também, hein? Ó, nós falamos da promoção da gincana, a sexta gincana que aconteceu sábado. Sim. Daqui a pouco o repórter Cílio Cardoso traz, inclusive, uma reportagem, né? De como foi aí essa gincana. Mas, sexta-feira... Sexta-feira... Já começa a seletiva do mês de agosto. Com certeza. Então, novamente, compre nas lojas parceiras da promoção, preencha o cupom virtual, concorra às chaves que pode abrir aí a Casas do Sonho. E eu sempre penso, Israel, que tem uma pessoa nova começando a assistir a gente, ligou aí a live lá no Facebook, estava passando no Facebook, estava vendo... Gente, como que eu faço para concorrer a uma casa mobiliada com internet e energia solar? Muito fácil. Fácil. Você vai lá no portal RCN67, que é o nosso portal, coloca lá, Promoção Casa dos Sonhos, lá no campo de pesquisa. Você já vai entrar para uma arte, vai aparecer uma imagem igualzinha a essa daqui, você vai clicar nela e lá está todas as empresas parceiras. Várias, gente. São mais de 30 empresas que estão junto conosco fazendo esse sonho acontecer. Você vai falar, olha, o que eu preciso do dia a dia? Eu preciso... Ah, vai ter uma festa de aniversário, eu preciso de salgadinho. Pronto. Ah, meu carro está na reserva, eu preciso abastecer. Preciso trocar meu óculos. Então, assim, tem várias empresas... Vai pintar a sua casa. Exatamente. Tem lá uma casa de tintas também para você poder. Então, olha só. São coisas que você necessita, que você precisa, que você vai dar prioridade. Pronto. Feito isso, comprou nas empresas, está lá no ato do pagamento, fala, eu quero participar da promoção. Você vai preencher o QR Code, você vai escanear o QR Code através do seu telefone. Preencheu, você já está participando, você já está com o pezinho dentro. Toda sexta-feira, a partir dessa sexta-feira, dessa semana, teremos sorteios nessas empresas que são parceiras. Cada empresa vai sortear três clientes. Feito isso, sorteou três clientes, você vai para a nossa próxima gincana, que será no mês de setembro, concorrer à chave. Por exemplo, eu, o Israel e o Natanzinho. O Israel abriu a chave, ele já está lá na final com a gente no mês de outubro. Então, ela é muito fácil de você participar, é uma casa mobiliada, com mais de 200 mil em prêmios, tem internet da DMS Fibra e também tem energia solar da Ener3. Muito bem, gente, a internet é da DMS Fibra, a energia solar da Ener3, a sua casa dos sonhos também vai ter, ó, limpa, energia limpa e sustentável. E outra coisa, diga adeus à conta de luz, está certo? Exatamente. Promoção, a casa dos sonhos, mais uma do grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Já na sequência, vem as ocorrências policiais do final de semana no Pulseira de Prata. É já, já. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupa ICM. Juntos a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Dia dos Pais Loja G. Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços. Cadeira de praia em alumínio, de R$ 89,99 por R$ 69,99. Caixa térmica Popstar, 34 litros, de R$ 89,99 por R$ 59,99. Cortador de cabelo e aparador de barba Elgin, só R$ 69,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros, dos cartões. Dia dos Pais é nas lojas de... Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MSCAP, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Essa semana no MSCAP, por apenas 10 reais, você tem dupla chance de concorrer a dinheiro. E um C3 mais 30 mil reais, compre já o seu. No Giro da Sorte, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada com dupla chance. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, um C3 mais 30 mil. Isso mesmo, um C3 mais 30 mil reais com dupla chance. MSCAP, ajude concorrar. De volta com o TVC Agora e neste quadro, as ocorrências policiais. Mais uma vez, a escola João Ponce de Arruda, no bairro Santa Rita, acabou sendo invadida por ladrões que furtaram toda a fiação elétrica. Quem vai contar para a gente em detalhes é o repórter Alfredo Neto, que já está conosco. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. A Polícia Militar foi chamada nesta madrugada para comparecer ali na escola João Ponce, como você bem disse. Aonde homens estariam furtando fiação elétrica dos postes e colocando em um veículo. Ao chegar no local, a viatura de rádio patrulha se deparou com dois homens, um de 30 anos e o outro de 26, que estariam tirando a fiação elétrica e colocando em um carro fetipalho. A dupla recebeu voz de prisão. Com eles, foi apreendido em um vasto material, a qual eles já haviam subtraído e foram levados para a DEPAC. Na delegacia, foram autuados em flagrante por furto qualificado. Não tivemos a informação se a escola teria sido prejudicada com esse furto, mas, infelizmente, no ano passado, em setembro, já estamos quase completando um ano desse fato, quando a escola acabou sendo invadida também por criminosos e teve toda a fiação elétrica furtada, deixando um prejuízo enorme, tanto para o Estado quanto para os alunos, que perderam quase uma semana de aula por conta do dano causado pelos criminosos. Dessa vez, novamente, a escola volta a ser alvo de criminosos que acabaram colocando em risco a própria vida e também a integridade e o ano letivo desses alunos que utilizam aquela escola e prejudicando toda a sociedade, principalmente os moradores do bairro Santa Rita. O caso vai ser investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, que já abriu inquérito para investigar o caso e agora vai levantar para onde esses cabos seriam levados. Qual seria o receptador que iria comprar esses cabos de cobre e que traria lucro para esses criminosos que iriam faturar um dinheiro com prejuízo da sociedade toda, Israel? Que situação, hein, Alfredo? Que situação, meu amigo. Infelizmente, né, Alfredo, as escolas acabam sendo um alvo fácil para esse tipo de crime, né? É, Israel. Algumas escolas do município, a grande maioria, contém vigilantes. Algumas escolas do Estado, que são pertencentes ao Estado de Mato Grosso do Sul, e essas já não têm os vigilantes que permanecem ali no período que as escolas estão fechadas, seja noturno ou agora na época de férias. Então, esses criminosos aproveitam esse período a qual não tem uma pessoa ali vigilante, uma pessoa que está cuidando para poder acessar o interior dessas escolas e cometer esse tipo de crime. As escolas estaduais têm sistema de monitoramento que é gerido por uma empresa a qual, após o registro de algo ilícito, algo irregular, acaba repassando essas imagens para as autoridades para que o caso seja investigado. Infelizmente, essas escolas acabam sendo alvo porque até o momento que seja descoberto o crime, já deu tempo deles conseguirem vender o produto e adquirir o dinheiro. Dessa vez, se esses dois criminosos deram o azar, populares teriam avistado esses criminosos cometendo esse tipo de crime e ligado para a polícia no telefone 190, que foi rapidamente ao local e conseguiu flagrar esses dois bandidos, dando voz de prisão e flagrante para os mesmos. E fico alerta para aqueles que vão viajar, vão passar um período longe. É claro que está terminando o período de férias, mas algumas pessoas que ainda não regressaram, pediram para alguém ficar responsável pelo imóvel, está sempre visitando porque qualquer grama de cobre para os criminosos estão servindo, Israel, para poder vender e faturar o dinheiro, seja para comprar o crack ou seja simplesmente para faturar o dinheiro em vez de trabalhar e conseguir o dinheiro de forma correta. Muito bem, Alfredo. Segura aí um minuto, Alfredo, que eu já volto com você, inclusive com outras ocorrências e vamos falar de acidente. Porque agora a dona Mari Verdam tem um recadinho especial para você. Exatamente. Olha, Loja G, você sabe que o Dia dos Pais já foi, tinha várias promoções para você festejar esse dia junto com o seu pai, né? Mas você sabe também que Loja G nunca deixa de proporcionar valor assim, que cabe no seu bolso e claro que todas as suas compras você pode dividir em até 12 vezes sem juros nos cartões. Então dá uma passadinha por lá, a próxima data que está chegando é Dia das Crianças. Então já vai olhando, já vai pesquisando e vai vendo o que chega de novidade para essa criançada. Mas também para a sua casa você sabe que não falta, né? Tem tudo que você precisa, tem cílio doméstico, até para o seu pet, você encontra tudo lá na Loja G, no centrão de Três Lagoas, aqui na Gigante do seu lar em Três Lagoas. Israel Espírito. Muito bem, vamos voltar para o Pulseira de Prata com sinais de embriaguez, pilotando uma motocicleta e tentando ultrapassar um caminhão, isso mesmo, com a CNH caçada, dirigindo um caminhão guindaste. De repente, sabe o que aconteceu? Sabu e Polícia Militar. Precisam ser chamados para um evento de erros no bairro Carioca. Volto novamente com o Alfredo, que agora já vai falar para nós deste cenário no trânsito. Alfredo. É, Israel, o famoso ocidente, o sinistro de trânsito, como agora é nomenclado pelas autoridades e, inclusive, que chama a atenção por conta de uma pessoa que teve habilitação caçada e dirigiu um caminhão pesado com um guindaste. Esse caso aconteceu ontem por volta de 16h30, no bairro Jardim Carioca, ali próximo à UPA, na rua Yamaguti Canquite, quando ambos os veículos seguiam do sentido do bairro Guanabara para o sentido centro e, no cruzamento ali com a rua Said Abid, no bairro Parque São Carlos, o motorista do caminhão teria tentado fazer uma conversão à esquerda, não se atentado no retrovisor. O motorista que tentava a ultrapassagem e feito a conversão. O motorista não teria se atentado para o pisca do caminhão que estaria ligado e tentado ultrapassar do mesmo jeito, ocorrendo aí esse abarroamento entre os dois veículos. O motorista, um homem de 27 anos, foi arremessado contra uma sarjeta, acabou ficando desacordado, o SAMU foi chamado, foi preciso fazer o socorro dessa vítima que acabou recuperando ali os sentidos dentro da ambulância e, durante esse atendimento do SAMU e da Polícia Militar, os militares pediram a habilitação do homem de 26 anos que dirigiu o caminhão. O mesmo disse que a habilitação teria sido caçada e foi ali feita a multa de trânsito, a atuação de trânsito por conta de dirigir o veículo sem a autorização ou com a autorização caçada em vias urbanas. Foi solicitado uma pessoa habilitada para poder fazer a remoção do veículo. Já o motociclista, um homem de 27 anos, que conseguiu recuperar os sentidos, estava dentro da viatura do SAMU, recebendo um atendimento médico. Quando os policiais foram conversar com ele para poder pegar algumas informações, perceberam que do homem exalava um forte odor etílico. Perguntado se o mesmo tinha feito ingestão de álcool, o mesmo não soube dizer, ele estava ali um pouco debilitado por conta da pancada na cabeça e para os policiais, a enfermeira do SAMU também teria informado que teria sentido um forte odor etílico e que tinha sido colocado no prontuário médico dele por conta do atendimento para ser medicado e não sofrer ali uma complicação. O caso foi registrado na DEPAC como lesão corporal e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, Israel. Está certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã você volta com mais informações do setor policial. Obrigado. Muito bem. Vem para cá. Estou aqui. Muito bem. Vamos lá? Vamos de facebook.com.br Cultura TVC? JP News? JP News MS, Cultura TVC. Olha, pessoal, não está congelado no frio, não, viu? Opa, opa, opa. Cultura FM TVCHD aqui comigo, primeiríssimo da fila, Ribamar, diretamente de Macapá, desejando uma ótima semana para todos nós. Muito obrigado, Riba. Valeu, Riba. Um abraço para você. A Sueli Fernandes também mandando bom dia. Beijo para você, Sueli. Marlene Vasconcelos, bom dia. Que friozinho gostoso, hein? Pois é, Marlene. Que friozinho gostoso. Tem gente que gosta, né? A Carla Daiane, bom dia. Mara Israel, saudades que eu estou de vocês. Uma ótima semana para vocês. Obrigado. Para você também, Carlinha, beijo para você. Saudades, viu? Não some, não. Muito bem. Aqui conosco também a Josiane Lopes mandando boa tarde. A Gelva Barbosa, bom dia, Mara Israel. Ótima semana para todos nós. Josi Gelva, beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Muito bem. Vamos agora para o Facebook do JP News. A Luciane Brito está lá mandando um bom dia. Bom dia, um beijo para você. A Cleide Silva, bom dia, Mara Israel. Só uma mantinha e um hidredom. Foi o que você passou o final de semana, né, Cleide? Eu passei com três. Três hidredom. Que coisa. Odilon Bernardo também passando por aqui. Um bom dia. Valeu, Odilon. Obrigado. A Araceli Ferreira, bom dia, Mara Israel. Sábado, pensei que ver vocês. Fui pegar a minha chave da minha casa. Ó, Araceli. A gente estava de folga nesse sábado. Mas olha, quem sabe no próximo, viu? Estaremos lá. A Simone Lúcio, bom dia, Mara Israel, mandando um emoji. Simone, Flavinha, ó. Toda a família aí com a gente. Beijo para vocês. Obrigado. É isso aí. Pela participação de todos vocês no Facebook. Tem nosso WhatsApp, tem? 992-34-4539. Está aqui comigo. Já manda sua mensagem. Você que está ao vivo aí. Interaja conosco também pelo WhatsApp. E daqui a pouco, Araceli, nós vamos acompanhar aí quem foram aí, quem são os novos finalistas da promoção A Casa dos Sonhos. O diretor já está prontinho com a arte, com a foto, com o nome de cada um deles, para que a gente possa divulgar aqui, vocês conhecerem quem são os finalistas que foram do mês de julho. Agosto, já começa uma nova seletiva, então, bora para cima. Boa sorte, não perca tempo, tenha sorte, chame a sorte, chama a sorte, chama. E eu queria saber se a Araceli conseguiu a chave dela. Araceli, comenta aqui para a gente, que eu não vi também, o diretor mostrou para a gente ainda, mas será que você conseguiu, se você não conseguiu? Eu acho que pela mensagem dela, ela conseguiu. Falar, fui lá buscar a chave da minha casa. É. Eu acho. Acho, pode ser que sim. É que muita gente fala, né, que vai lá buscar a chave da casa. Mas, ó, boa sorte para você, tá? Espero que você tenha conseguido sim. Eu também, estou na torcida para que você tenha conquistado aí a chave da final. Em outubro, a gente vai realizar grande final. E aí sim, iremos saber quem é o sortudo ou a sortuda, que vai ganhar uma casa mobiliada novinha, novinha, novinha. Eu estou muito ansiosa para conhecer esse sortudo, viu? Muito ansiosa. Pensa, uma casa, meu amigo. Não, é um sonho, um sonho. E ainda depois a gente tem um churrasquinho lá para comemorar com certeza, né? Então, ó... Opa! Aí sim. Churrasco de outubro está garantido. Aí sim. Muito bem, senhoras e senhores. A gente vai para uma outra pausa. No próximo bloco tem TVC Emprego. Olha a oportunidade, hein? Não sai daí. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velutex Apresentão Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Rede de postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo em 100 Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Aleia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda, coberta, vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência, a Aleia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Aleia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Dia dos Pais Loja G Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços Cortador de cabelo e aparador de barba Elgin, só R$ 69,99 Parafusadeira e furadeira maleta de R$ 269,99 por R$ 189,99 Caixa de som amplificada Bluetooth de R$ 299,99 por R$ 249,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Dia dos Pais é nas lojas de... Atenção! Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento Design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então na promoção Família é Tudo A gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo E mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica Três HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo AC Juntos a gente faz a diferença Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM e TVCHD Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3509-7500 Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado 3509-7500 Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios 3509-7500 Do RCN Notícias A gente faz a diferença Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas É a sua rádio E tem uma programação especial Do jeitinho que cada momento Do seu dia a dia pede Band FM A sua rádio do seu jeito Band FM A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC Somos 100% você 100% você A mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além De apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário Da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança E qualidade Há mais de 20 anos Rede de postos sete mares Tudo que você e seu veículo precisam Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se Pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC Agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Muito bem De volta com o TVC Agora Desta segunda-feira 12 de agosto de 2024 Vamos de ofertas De emprego Para você começar a semana Bem, com esperança Já deixa o currículo aí Prontinho Para você mandar aí Que, quem sabe Uma dessas vagas Que eu irei anunciar A partir de agora Pode ser a sua Tá bom? Começando o TVC Emprego Desta segunda-feira O cargo Vendedor Valor do salário R$ 2.000 O telefone para contato É 679-9639-1826 6799-9639-1826 Além do salário Ainda é ofertado Comissão por venda E cesta básica Muito bem Vamos para a segunda oferta De emprego Desta segunda-feira Motorista Valor do salário R$ 2.600 O telefone Para contato É o 43-3374-44400 43-3374-44400 Insalubridade Vale alimentação Exige-se do candidato Ensino médio completo E a carteira De categoria D Então se você tem Carteira de categoria D Tá aí A oportunidade Chegando até você Vamos fechando aqui O TVC Emprego Com outra vaga Para vendedor Valor do salário R$ 1.800 Telefone para contato 999-98-8486 999-98-8486 Além do salário De R$ 1.800 Ainda são ofertados Comissão De venda É claro Plano de saúde E vale Transporte Tá ok? Muito bem Este foi O TVC Emprego Desta segunda-feira Deixa eu só fazer Um adendo Que Assim que termina O TVC agora 2, 3, 4 minutinhos Essas vagas Já estarão Em nosso portal RCN67 Só que além Dessas vagas Você ainda pode Acessar o portal Porque ela Diariamente A gente posta A matéria Falando da Casa do Trabalhador E as outras vagas Que estão sendo Anunciadas Aqui para Três Lagos E claro Para a região Então Acesse lá O portal RCN67 E fique por dentro De todas as vagas De emprego Para esta segunda-feira Mari Verdano More em um dos bairros Com maior desenvolvimento Em Três Lagoas Garanta o seu lote A partir de 360 metros quadrados Pronto para construir No loteamento OT Seja para você morar Ou investir Aproveite as parcelas Que estão a partir De R$ 499 Em um bairro Gente Localizado Apenas 5 minutos Do centro Próximo de comércio Serviços E de tudo que você E a sua família precisa O loteamento OT Oferece lotes A partir de 360 metros quadrados Prontos para construir Com parcelas A partir de R$ 499 Visite o stand De vendas Que está localizado Lá no supermercado Tomé 2 Supermercado Tomé 2 Ou chame a equipe Para tirar suas dúvidas Através do WhatsApp Que é o 17 3311 2901 17 3311 12901 É o loteamento OT E a Viva Empreendimentos Construindo histórias E transformando vidas Israel Espíndola Obrigado Mari A primeira etapa Da pavimentação e drenagem Nos bairros São Carlos E Vila Aro Foi concluída Mas algumas ruas Ainda estão por terminar Isso se deve Ser resolvido Com a nova etapa De obras Que já foi licitada E de acordo Com a Prefeitura A reportagem Do Emerson William A Maria Eduarda Mora há um ano No bairro São Carlos A rua dela Ainda não foi contemplada Com a pavimentação Que já é realidade Em algumas partes Do bairro Mas ela Que tem filhos Os pequenos Espera com ansiedade Esse investimento Porque tem muita poeira Nesse tempo seco Fica muita poeira Mesmo A casa da gente Não para limpa E quando está chovendo É a mesma coisa Muita terra Muito barro A gente A gente Sai lá fora Tem que entrar E as ruas Também Desse bairro Fica muito Tudo ela Laga Que qualquer Você vê uma garoinha Ela já vira poça E aí Fica Bem complicado Eu tenho uma filha Ela é bem alérgica Aí ela Que esse tempo Com esse vento Também Que está demais Aí acaba Piorando a questão Dela De saúde O Osvaldo mora Há 58 anos Na mesma casa No São Carlos Que também funciona Como um comércio A rua dele Já foi contemplada Com a drenagem Mas falta o asfalto Que para ele É um sonho A se concretizar Eu acho É que devia ter chegado Já né Que está parado Aqui ó Duas, três quadras Aqui Para ligar um no outro Do colégio Aqui Então Eu acho Que precisava Terminar aqui Para nós Seria bom Poeira Muita poeira Os carros passam Poeira vem Para nada limpa O salão Você tem que estar limpando Cada dois, três dias Limpando É complicado Tanto a Maria Quanto o Osvaldo Poderão ter os pedidos Atendidos em breve Isso porque A Prefeitura de Três Lagoas Publicou no Diário Oficial O termo de contrato Para a finalização Da etapa 2 Das obras Nos bairros São Carlos E Vila Aro As obras Dessa nova etapa Tem previsão de começarem No início do mês de setembro Segundo a Secretaria de Infraestrutura Obras e Trânsito E com isso Elas devem concluir A pavimentação E drenagem Nestes dois bairros O valor licitado Para esta fase final Supera os 10 milhões De reais Com a finalização Deste empreendimento Toda a região Terá 100% Das ruas com pavimentação E macro drenagem Além dessa região Os bairros Chacaré O Dourado Conjunto Habitacional Violetas Jardim Itamaraty Parque Osmar Dutra Vila Alegre E Vila Verde Também estão passando Por obras De infraestrutura urbana Tá, então, né Aí o anúncio Dessas obras Dá uma aliviada Você viu ali, né Tá chovendo Barro Tempo de poeira Aí ninguém ganha Tempo seco é poeira Que coisa O governo federal Autorizou a concessão De três rodovias importantes Em Mato Grosso do Sul Entre elas Está a BR-262 A rodovia que liga Três Lagoas A Campo Grande Um trecho da rodovia Prevê, inclusive A duplicação Acompanhe O governo federal Autorizou a concessão De três rodovias importantes Em Mato Grosso do Sul A BR-262 De Campo Grande Três Lagoas A BR-267 Em Nova Alvorada Do Sul Abataguaçu E a MS-040 De Campo Grande Abataguaçu O governador Eduardo Riedel Obteve aprovação Do presidente Lula Durante uma visita A Corumbá Dando continuidade Ao projeto Do escritório De parcerias estratégicas Do Estado Entre as obras previstas Estão a duplicação De 116 quilômetros Entre melhorias Como acostamento E terceiras faixas Na BR-262 A próxima fase Do projeto Inclui uma audiência Pública No mês de agosto Seguida pela publicação Do edital De licitação Em setembro E o leilão Na B-3 Em dezembro Esse avanço É parte de um esforço Maior Para melhorar Um dos principais corredores De escoamento Da economia Sumatogrossense Como destaca O secretário De Estado Do Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico Jaime Verruc Em entrevista A rádio FM Educativa O governador Agora nessa semana Conseguiu a autorização Do governo federal No dia que o presidente Lula Esteve lá em Corumbá Para fazer a concessão Da BR-262 Campo Grande Até Três Lagoas Concessão da BR-267 Nova Alvorada Bataguaçu E a MS-040 De Campo Grande Até Bataguaçu Projeto que o nosso Escritório de Parceria Estratégica Vinha desenvolvendo Mas dependia De uma autorização presidencial E na quarta-feira O governador Eduardo Rui De obtive Essa autorização De delegação Desses trechos da BR Que é exatamente A área que mais cresce No estado de Mato Grosso do Sul E é fundamental Você falou A gente vai para Três Lagoas Hoje A gente vê o volume De veículos Então é importante A concessão Vai se duplicar Parte dessa rodovia Terceira pista Melhoria Então essa é uma notícia Importante para a logística Do estado E para exatamente Para que a gente possa ter Condições de trafegabilidade Das pessoas Das cargas De uma maneira positiva Então acho que Em dezembro Já tem uma data marcada O governador vai lá na B3 Para autorizar essa concessão Os estudos indicam Que os pedágios Varia entre R$ 4,70 E R$ 15,20 Ao longo dos 870 quilômetros Das rodovias Somente no trecho Da BR-262 De Três Lagoas A Campo Grande Estão previstas Quatro praças De pedágio O governo do estado Lançou uma consulta Pública Para colher sugestões Sobre o projeto Que pode receber Contribuições Até 6 de setembro As propostas Devem ser enviadas Via formulário Disponível No site Do escritório De parcerias Estratégicas Estima-se Que mais de R$ 8 bilhões Em investimentos Privados Sejam injetados Na melhoria Da malha viária Ao longo dos Próximos 30 anos O projeto Também inclui Medidas de Preservação Ambiental Como parte Do programa Estrada Viva Com a instalação De passagens De fauna Telas Condutoras E outros Dispositivos Para proteger As faunas Silvestre O sistema Rodoviário A ser concedido Inclui Os principais Corredores Que ligam A capital A região Sudeste Do país Passando Por nove Municípios Sumatogrossenses E compreendendo Os seguintes Trechos Da MS 040 De Campo Grande A Santa Rita Do Pardo MS 338 Que liga Santa Rita Do Pardo A Bataguaçu E a MS 395 De Bataguaçu Ao entroncamento Com a BR 267 Além da BR 262 Ligando Campo Grande A Três Lagoas E da BR 267 De Bataguaçu A Nova Alvorada Do Sul Totalizando 870 quilômetros Apesar da quantidade De acidentes Registrados Em toda a extensão Da BR 262 No trecho De Três Lagoas A Campo Grande O projeto Prevê apenas A duplicação No trecho Da capital A Ribas Do Rio Pardo Pois é Vamos aguardar O desfecho final Muito bem Chega pra cá Mari Verdan Oi Chegou a hora De conhecermos Quem são os finalistas Do mês de agosto Vamos Essas pessoas Vão se juntar Com as outras finalistas Dos meses anteriores Para outubro Já ir Para a disputa Da casa E é uma galera Mas vamos conhecer Galera Vamos conhecer então Desse final de semana Do sabadão Por favor Olha só O Adão Pereira Da Silva Pereira Da DMS Fibra Boa Vamos lá O próximo Parabéns Adão Parabéns Adão A Thalita Faria Lá da Vidrobox Parabéns Thalita Parabéns Thalita A Vânia Regina Do Espaço VIP Vânia Parabéns Viu O Aparecido Francisco Marques Pet Shop Cat Dog Olha Aparecido A Dayane Lima Ferraz Da Megatec Parabéns O Rogério Rodrigues De Oliveira Da Multisoldas Olha Parabéns Também A Meire Mariano Da Bom Bom Bife Meire Parabéns Também pra você Viu Sortudo esse pessoal A Ana Maria De Paula Instituto Visão Solidária Parabéns Ana Próximo Elenita Queiroz Da Estoque Materiais De Construção Foi um representante Está aí Parabéns Deve ser o filho Parabéns E fechando aí Os 10 Vânia Elizabeth Rodrigues Do Prado Lá Da Sete Farma Parabéns Vânia Tem mais Esse aqui foram Apenas 10 Daqui a pouco A gente apresenta Os próximos Inclusive No próximo bloco Nós já vamos Conferir também A reportagem Mais do que especial De como foi A Yagincana No sábado De frio Pois é Estava friozinho Com certeza É uma casa Né Israel Casa mobiliada Imagina Não saia daí Eu volto já Já Muitas vezes O empresário Precisa se apertar Para lidar Com alguns desafios Com o tempo A gente vai se acostumando A conviver Com essas dificuldades Mas Em alguns casos A gente precisa De ajuda Para superar E o refis Do governo De Mato Grosso do Sul Chegou para te dar Essa força É a sua chance De quitar as dívidas Da sua empresa Com condições Muito especiais Acesse cfaz.ms.gov.br Barra refis2024 Consulte prazos e condições E aproveite Governo de Mato Grosso do Sul Tô sabendo que o seu pai É tudo pra você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco Pra você que participa Enviando a palavra-chave Paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage Nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes Pra você que compra Nas empresas parceiras Da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal Sabe onde é que eu tô Aqui na minha casa Leia E eu tenho certeza Que o sonho da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência A Leia pensou em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Leia Na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em 100 Juntos a gente faz a diferença Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidrobox 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidrobox Conta com uma equipe de profissionais especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox Cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas De cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox Para quem leva a qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSCAP Compre e ajude Hospital de Amor De Campo Grande Premiação só para a nossa região Essa semana No MSCAP Por apenas 10 reais Você tem dupla chance De concorrer a dinheiro E um C3 Mais 30 mil reais Compre já o seu No giro da sorte 20 prêmios de mil reais No primeiro e segundo Sorteio 10 mil em cada Com dupla chance No terceiro 15 mil E no quarto Sorteio Um C3 Mais 30 mil E só Desculpa o C3 Mais 30 mil reais Com dupla chance Vem a Cicap E ajude concorrar Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vágenos Múdios Certificativos E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Tem anjos Sítios Fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Eduardo Onde a Verticlora Simba Onde a gente vai ser Brás aberto Só recebe você E o endereço certo É aqui Na Verticlora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido Ir além de apenas Abastecer veículos É abastecer vidas Sonhos E histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem A cada parada A sua confiança É o combustível diário Da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo Confiança E qualidade Há mais de 20 anos Rede de postos Sete mares Tudo que você E seu veículo precisam Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua Casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações O Viver Melhor da TVC Tem dicas e toques Para você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor executivo Do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve E descontraído Com tudo o que você Sempre teve vontade De perguntar Para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos De cuidado com a vida Notícia e cafezinho Precisam ser quentinhos Comece seu dia Bem informado Com as notícias quentes Do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia Da manhã Na Cultura FM E TVC HD Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos De cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios E empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas Cultura e TVC Somos 100% você 100% você Agora tá na hora TVC agora TVC agora De volta com o TVC agora Dessa segunda-feira E agradecendo sempre A sua companhia Vamos falar Reticultura Você já foi alguma vez A um cinema A céu aberto? É que o projeto Cine Autorama Retorna a Três Lagos Com uma programação De três dias E filmes de sucesso Para todos os gostos E o melhor Com entrada gratuito Quer saber como vai ser? Confira na reportagem Do Emerson Leigh Em tempos mais remotos Era comum As salas de cinema A céu aberto Onde estacionavam os carros Em frente a uma telona Para assistir a algum filme Esse modelo Também é conhecido Como Cinema Drive-In Certeza que com essa descrição Vem na memória A cena de alguma produção Norte-americana Mas daqui uns dias Essa experiência Poderá ser vivida Aqui mesmo Em Três Lagoas Com o projeto Autorama Que está voltando Para a cidade Como explica Marco Costa Que coordena a iniciativa A gente resgata Esse formato nostálgico Que fez muito sucesso Nos Estados Unidos Na década de 40 e 50 E chegou no Brasil Na década de 60 e 70 A gente tem esse projeto Desde 2015 Então esse ano Estamos completando nove anos Circulando todo o Brasil Levando essa experiência Dos drive-ins No ano passado Cerca de 100 veículos Compareceram durante as sessões Neste ano O evento vai ocorrer No pátio da Feira Central E segue com a mesma Expectativa de público Foram selecionados Seis filmes Para os três dias De programação Que se inicia No dia 16 E vai até 18 de agosto Sempre às 7 da noite A seleção Conta com filmes Nacionais E internacionais O coordenador Do projeto Dá mais detalhes Sobre os filmes Que vão ser exibidos Está aí na nossa programação O sucesso Barbie Temos também Indiana Jones O novo filme Da franquia Que é um filme Nostálgico Que eu tenho certeza Que vai reunir Gerações Para poder assistir Juntos Esse filme Temos também Filmes brasileiros Temos o Mussum Filmes E meu nome é Gal Então Uma cinebiografia Desses artistas Muito importante Para o nosso país E também temos Programação infantil A gente sempre Lembra das crianças Porque é um evento Que toda criança Gosta muito Então teremos O filme Pequena Sereia O live action Da Disney Que tenho certeza Que a família Toda vai se emocionar E cantar junto A lista também Inclui o filme Cavaleiros do Zodíaco Live action Baseado no anime Japonês A entrada é gratuita Mas é preciso Garantir o ingresso Que está disponível Através do site Do projeto Que é Cinemaautorama Ponto com Ponto br Além das vagas Para automóveis Também serão Disponibilizadas 20 cadeiras Para pedestres Que serão Distribuídas Por ordem De chegada Muito bem Tá aí Mais uma dica De cultura Para você Ter acesso Tá bom Mari Verda Há mais de 25 anos No mercado De Três Lagoas A Vidrobox É a referência Em vidros E esquadrias De alumínio Com um foco Inabalável Em produtos De qualidade E tecnologia De ponta A Vidrobox Mantém um padrão De excelência Que supera Suas expectativas Cada projeto É tratado De forma personalizada Garantindo Que as suas necessidades Sejam atendidas Com perfeição Ó Confie na Vidrobox Para transformar Os seus ambientes Com elegância E sofisticação Passa lá na Vidrobox Fala com os vendedores Eles irão te auxiliar Na escolha certa Para sua casa Ou até mesmo Para sua empresa A Vidrobox Fica na rua João Carrato Número 1040 Passa lá Toma um cafezinho Faz uma visita Leve o seu projeto E descubra Por que a Vidrobox É a escolha Número 1 Em vidros E esquadrias De alumínio Vidrobox Qualidade E inovação Em cada detalhe Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdam A gente segue Por aqui Com informação Olha só Agora vamos falar De oportunidade Porque o grupo RCN de comunicação Realizou a sexta Gincana Da promoção A Casa dos Sonhos Que vai premiar Com uma casa Nova Mobiliada É Aqui em Três Lagos Quem acompanhou A sexta edição Da Gincana Foi o repórter Cidne Cardoso O sorteio Da sexta Gincana Da mega promoção A Casa dos Sonhos Foi realizado Pela equipe Do grupo RCN De comunicação No sábado No ginásio poliesportivo Eduardo Milanês Na Lagoa Maior Em Três Lagoas E transmitido ao vivo Na TVCHD Canal 13.1 E nas redes sociais Do grupo RCN Faltam apenas Dois meses Para conhecermos Quem será O grande ganhador De uma casa novinha Mobiliada E com energia solar A dona Maria de Paula Foi uma das sorteadas Que conseguiu abrir O cadeado Com lágrima nos olhos Ela conta a emoção De estar na final É o meu sonho O sonho da minha vida Porque eu vou fazer 61 anos E eu não tenho Uma casa para morar Então eu quero Realizar esse sonho Veja a hora de chegar Afinal Participar desse momento Único Momento lindo A Daiane Ferraz Também é uma das finalistas Da promoção A Casa dos Sonhos E conta a emoção Que sentiu Ao conseguir abrir O cadeado E também Sobre a expectativa Para a grande final Estava muito nervosa Muito ansiosa Agora vamos com tudo Né? Essa casa é minha Desde o início Da promoção Mais de 300 clientes Participaram E 619 Já estão classificados Para a final A dona Vânia Regina Também ficou muito emocionada Ao conseguir uma vaga Para a grande final Estou muito emocionada Muito E agradecida a Deus Por estar na final Eu e todos Eu e todos os outros Que vão participar Que Deus abençoe a todas O gerente de produtos Do Grupo RCN De comunicação Fernando Moraes Relembra que o Grupo RCN Já é conhecido Por suas promoções De grande impacto Como o sorteio De um carro zero quilômetro E uma carreta Cheia de prêmios Olha O maior prêmio Que se pode imaginar Para uma pessoa É a casa É uma casa própria É um presente Muito desejado Até para quem Já tem casa própria Depende de deixar Para os filhos Para os netos É um presente É um bem Para uma vida toda Para a posteridade Quando o Grupo RCN Foi em busca De descobrir Qual é o prêmio Mais desejado Saiu disparado casa O Grupo RCN Já deu um caminhão De prêmios Todos os Toda a mobília De uma casa O Grupo RCN Já deu carros Já deu Várias motos No reality show Essa ronda é minha É E agora faltava A cereja do bolo Para coroar As promoções Do Grupo RCN Com uma casa própria Essa foi a penúltima gincana Da grande promoção A Casa dos Sonhos Do Grupo RCN De comunicação Em parceria Com mais de 40 empresas A grande final Será no dia 27 de outubro Aqui em Três Lagoas No evento O gerente Cristiano Soares Representou A Casa das Cores Que é uma das parceiras Da promoção A Casa dos Sonhos E destaca O impacto Dessa iniciativa Para as pessoas De Três Lagoas Para mim Representando aqui A Casa das Cores Que atualmente É a maior rede De loja de tinta Do estado De Mato Grosso do Sul Aqui em Três Lagoas Há cinco anos Então assim Para nós Sentimos muito orgulho De estar participando Dessa super campanha Casa dos Sonhos Em parceria com o Grupo RCN Também E as demais empresas E pessoal Acreditem Continuem comprando Nas empresas participantes Preenchendo o cupom virtual Porque afinal de contas Pessoal É uma casa Quem que não quer Ter uma casa Hoje é um sonho realizado Não é verdade? Dessa vez A premiação É uma casa mobiliada Equipada com energia Fotovoltaica E internet gratuita Por um ano Para participar Basta comprar Nas lojas parceiras E escanear o QR Code Disponível A premiação total Soma mais de 200 mil reais Incluindo a casa Que já vem pronta Com laje Fiação elétrica Encanamento Rede de esgoto E água Além dos móveis Energia fotovoltaica Fornecida pela N3 E internet Da DMS Fibra Acesse o portal RCN67.com.br E veja a lista De empresas Participantes Da promoção A Casa dos Sonhos Que bacana, né? E agora A gente vai conhecer Mais 10 Felizardos Que estarão na final Com a gente em outubro Vamos conhecer Quem são sortudos Por favor Vinícius Garcia Duarte Do Quitutes da Tene Parabéns Parabéns Vinícius O Renan Gilberto Da Silva Carvalho Suco Prates Parabéns Renan Tiago Ferreira Alves Da Rede de Postos Sete Mares Parabéns Tiago Parabéns O Leonardo Noiá Da Casa das Cores Parabéns Leonardo O Jeú Vieira Cerrado Júnior Da Stop Car Parabéns Jeú Parabéns Parabéns A Luciléia Coimbra Casa de Ração Celeiros MS Parabéns Luciléia E a Joyce Leal Do Açaí Super Fruta Teve um representante Parabéns Que legal A Silvânia Cristina Paz Bizerra Colégio Êxitos Parabéns Silvânia E o Marcos de Souza Leal Solução Já Caçambas Marcos Parabéns Parabéns Fechando Devalde Gonçalves Comercial Mariano Que legal Parabéns Para todos vocês Está contando? Sim 10 Mais 10 Mais 10 São 20 Está faltando Está faltando Mas gente Calma E no próximo bloco A gente vai conhecer Os outros finalistas Do sábado Que estiveram Naquela manhã fria Mas foram lá Participar da Gincana Exatamente Olha vocês Que nós estamos conhecendo aqui Vocês que já estão na final Das outras Gincana Fica aqui nosso Muito obrigado Por participar Por tirar um tempinho Preencher o QR Code Fazendo isso Você tem uma chance De ter a sua casa própria Se você já tem casa própria Você pode deixar para os filhos Pode alugar É um presentão Eu se fosse Você tivesse casa própria Eu já ia morar nessa casa nova E alugar Que é o tempo Porque é tudo novinho Casa com cheiro de novo Nossa Todos os móveis novinho Com internet Isso também Com internet de graça Por um ano Da DMS Fibra Da energia fotocontálica Sem falar Que você não vai pagar energia Porque a Ener3 Está fazendo Esse presentão para você Então parabéns Para vocês Que estão participando Tiraram um tempinho Para preencher o QR Code E vamos Porque não acabou ainda não Tem muita promoção ainda Para acontecer Isso mesmo Dona Mari Rápido intervalo Eu volto já Muitas vezes o empresário Precisa se apertar Para lidar com alguns desafios Com o tempo A gente vai se acostumando A conviver com essas dificuldades Mas em alguns casos A gente precisa de ajuda Para superar E o refis do governo De Mato Grosso do Sul Chegou para te dar essa força É a sua chance De quitar as dívidas Da sua empresa Com condições muito especiais Acesse Cefaz.ms.gov.br Barra refis2024 Consulte prazos e condições E aproveite Governo de Mato Grosso do Sul Estou sabendo que o seu pai É tudo pra você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco Pra você que participa Enviando a palavra-chave Paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage Nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes Pra você que compra Nas empresas parceiras Da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Mais uma promoção Grupo MC Juntos a gente faz a diferença MSCAP Compre e ajude Hospital de Amor De Campo Grande Premiação só para a nossa região Essa semana No MSCAP Por apenas 10 reais Você tem dupla chance De concorrer a dinheiro E um C3 Mais 30 mil reais Compre já o seu No Giro da Sorte 20 prêmios de mil reais No primeiro e segundo Sorteio Os 10 mil em cada Com dupla chance No terceiro 15 mil E no quarto Sorteio 1C3 mais 30 mil E som 1C3 mais 30 mil reais Com dupla chance Venha se cateter De concorrar Notícia e cafezinho Precisam ser quentinhos Comece seu dia Bem informado Com as notícias quentes Do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia Da manhã Na Cultura FM E TVCHD Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade O Viver Melhor da TLC tem dicas e toques Para você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor Executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído Com tudo o que você sempre teve vontade De perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios 3-5-0-9-7-5-0-0 No RCN Juntos A gente faz a diferença Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vazes, produtos de chifras, ativas e ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Tem anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo a Verticlora A Verticlora é cima de vocês Brás aberto Sai em cima de vocês E o endereço certo é aqui Na Verticlora Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas É a sua rádio E tem uma programação especial Do jeitinho que cada momento Do seu dia a dia pede Band FM A sua rádio Do seu jeito Band FM A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC Somos 100% você 100% você Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade Há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisam Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então na promoção Família é Tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco pra você que participa Enviando a palavra-chave paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes Pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brands E Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo AC Juntos a gente faz a diferença MSCAP Compre e ajude Hospital de Amor De Campo Grande Premiação só para a nossa região Essa semana No MSCAP Por apenas 10 reais Você tem dupla chance De concorrer a dinheiro E um C3 Mais 30 mil reais Compre já o seu No giro da sorte 20 prêmios de mil reais No primeiro e segundo Sorteio 10 mil em cada Com dupla chance No terceiro 15 mil E no quarto Sorteio Um C3 Mais 30 mil Isso Mas com o C3 Mais 30 mil reais Com dupla chance Venha se tá perto De concorrar Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3 5 0 9 7 5 0 0 Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado 3 5 0 9 7 5 0 0 Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios 3 5 0 9 7 5 0 0 Do RCN Juntos A gente faz a diferença Agora tá na hora DBC agora DBC agora Estamos de volta Opa! Estamos de volta E vamos conhecer os mais... Os... Né? Os finalistas Os mais um pouquinho Que eu não sei quantos, né? Mais um pouquinho De pessoas Tá aqui, ó Muito bem Reginaldo Evangelista Oliveira da Cruz Do Depósito de Gás Avenida Parabéns Parabéns Vamos lá A Neide Mendes Chocoplast Parabéns, Neide Vamos lá Melissa Henrique de Souza Da Ener3 Parabéns, Melissa Quem também está por aqui A Paula Gabriela Do loteamento OT Parabéns, Paula Ó, o Josevaldo Ventura Brito Da Yes Cosmetics Parabéns, Josevaldo Ó, que legal Parabéns E a Araceli Viu? Ela aqui Olha Araceli Araceli Dias Moreira Cássio Pacho Estava aguardando Araceli aparecer aqui Já está com a chave Da final Parabéns Parabéns, Araceli Muito bem Tá aí, então Foram ao todo 26 pessoas Né? Que passaram Para a próxima fase Ou seja Para a final Da promoção A Casa dos Sonhos Então Você Desculpa Pode chamar Então Desculpa Mas você que está nos assistindo Que ainda não está participando A gente falou aqui O nome das pessoas Que foram selecionadas Né? E que pegar Passaram aí Pegaram a chave E também falamos Das empresas Então Loteamento OT Ener3 Você pode passar Por essas empresas Que estão participando Né? Dessa promoção E quem sabe Também ser sorteado Na próxima Seletiva Vamos de Whatsapp Vamos Vamos de Whatsapp Porque tem Que teve gente participando Na sexta-feira Aquela sexta-feira Foi corrida, né? Você viu que você saiu Eu saí Voltamos E não deu tempo Mas ó Flavinha Mandou a foto Do papai Dela aqui pra gente Eu acho que tem Mais uma fotinha Dela junto com ele Pra desejar Feliz dia dos pais Ela falou que esse É o herói dela Olha que fofura Gente Flavinha Ó Beijo pra você E dá Continua dando Esse abraço gostoso No seu pai Todos os dias Tá bom? Combinado? Vamos de próximo Opa Que que é isso? Essa tem cheiro Tô sentindo cheiro Bom dia Marisrael Vamos almoçar Eu fiz uma dobradinha De feijão branco Cenoura Batatinha Calabresa E cheiro verde Com essa chuvinha Combina muito Beijo pra vocês Nossa Sexta-feira Tava uma chuva Maravilhosa E ó Gente Olha isso Tô com fome Tá friozinho Ainda cabe Será que não sobrou Um pouquinho De sexta-feira Muito obrigada Por interagir aqui Com a gente Viu pessoal? Temos mais fotos Eu acho que essa é a última É a última Então vamos pro Facebook Então Vê quem tá comentando Curtindo Compartilhando Será que temos mais Roxinhos novos Por lá? Sempre tem Não é possível Vamos lá Opa Voltou a foto O diretor O diretor tá com fome Voltou a foto Falando em diretor Você sabia que ele tá bem? Ele tá de bom humor hoje? É? O nosso amigo Marcos voltou Inclusive Marcos Beijo pra você Viu? 72 dias de férias Desacredita Esse PH Hein seu PH Nossa Marcos Ainda bem que você voltou O nosso diretor está ó Sorridente Vamos lá A Leisiane Lima Bom dia Amiga e meu amigo Bom dia Leis Bom dia pra você também O Alexandre Garcia Lá do bairro Paranapungá Também A Lilia Matos Mandando Bom dia Israel Bairro Ipanema Não tem asfalto É uma ilha de muito areião Que coisa Complicado né Lilia Será que vai chegar aí Esse asfalto Vamos torcer Vamos torcer Vamos agora pro JP News Vamos quem tá lá no JP News Aí ó Araceli que foi buscar A chave dela Flavinha Silvio Bom dia Mar Israel Manda um alô aí pra nós Silvio Gobete Fala Silvio Um abraço pra você Viu? Muito obrigada Muito bem Obrigado Pela companhia Obrigado aí Pela audiência de vocês De segunda a sexta-feira Das onze À meia-dia e quarenta e cinco Com a reprise das dezessete Até às dezoito e quarenta e cinco Na sexta-feira passar Foi aquela correria Fomos pra Fiat Enzo Depois a Mari foi lá na Deise E chuva E frio Bom Começando a semana Vamos nos organizar Fazer diferente Tem uma semana novinha aí Pra gente fazer tudo de bom Tá bom? Exato Ó Tô te esperando Amanhã hein Não vai faltar não Neste mesmo horário E neste mesmo canal Ó Beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho E audiência Até amanhã Tchau Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério O TBC Agora